Ele é arretado, quando eu estive lá na área dele, ele me recebeu com muito carinho E a última vez que eu estive lá e vou pra mim assim, Tibau, eu vou levar o ônibus pra porta de casa, ele não cumpri, ele é um irmão novo a ele E entra na transmissão do Miserra da Silva, malandriado Eu queria que você recebesse uma salva do próprio ocultório Mário Nunes Santos 4H34, só uma pra gente aqui Beleza, beleza? 2H34, só uma pra gente a trazer Mário Nunes Santos 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 A nossa... A nossa... A inspiração... Eu vou poder... Meu coração... A seru dito... A noite nosso casa... É a luz do nosso amor... A ruína... A luz do seu amor... 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 Música